A Câmara de Vereadores da Capital vota na tarde de hoje uma alteração na lei municipal que permite a prática do surf em algumas praias da ilha no período da pesca da Tainha. Essa é uma polêmica antiga. Nossa equipe foi saber o que falam cada um dos lados dessa discussão. É uma briga antiga. Em 1995, a lei municipal 4.613 proibiu a prática do surf em todos os balneários de Florianópolis durante os meses da pesca da Tainha. Isso com exceção das praias Mole e da Joaquina. Desde então, em mais de duas décadas, muita intolerância e agressões foram registradas dos dois lados. O motivo é que, às vezes, o melhor lugar para treinar e pegar onda é justamente o melhor ponto de pesca e os surfistas espantariam as Tainhas. Os cardumes de peixe, as mantas de Tainha, quando elas vão entrar na praia, se elas têm movimentação na água, muito barulho dentro da água, elas acabam voltando. Da mesma forma, as pessoas na água acabam atrapalhando. O surfista, o barulho da prancha nas ondas acaba atrapalhando. Esse é o problema. No fim do ano passado, um projeto de lei acirrou ainda mais os ânimos entre pescadores e surfistas. O texto libera o Morro das Pedras e a Praia Brava para a prática do surf. Na semana passada, já foram registradas agressões físicas na Brava e muitas manifestações perigosas de ameaças na internet dos dois lados. Por isso, um projeto de lei complementar deve ser votado em caráter de urgência ainda hoje no plenário da Câmara. Nós estamos aqui lutando pela nossa gente, pelo nosso povo. Nada contra o surfista quero deixar claro que 95% do surfista que eu tenho conversado realmente reconhece que 45 dias, 60 dias, não vai afetar a prática do surf. Mesmo que aprovada, a volta da proibição do surf na Praia Brava não deve ser a solução do problema. Apesar de estar em vigor há tanto tempo, aquela lei, a primeira de 1995, que proíbe o surf em quase todos os balneários de Florianópolis, pode ser questionada. Ela é uma lei que foi aprovada já faz alguns anos e é uma lei que tem um parecer contrário da Procuradoria da Câmara. Então, uma lei que está em vigor hoje, ela tem direitos, possui obrigações, deveres, possui fiscalização. Uma lei ativa no município. Só que ela é uma lei viciada, porque o município não pode legislar sobre a parte de mar. E esta lei buscou isso. Então, fica o apelo para os dois lados. O surf e a pesca fazem parte da cultura e da economia da ilha. Sem eles, Floripa certamente perderia um pouquinho da magia. Com grande quantidade de tainha, a nossa gente vai poder comprar o peixe mais barato lá no mercado, na praia. E nós vamos nos dar o quê? Garantia de uma boa qualidade de vida para os nossos pescadores. Nós temos aí, para o próximo ano, a possibilidade de Santa Catarina e até Florianópolis receber novamente o Circuito Mundial de Surf. Então, o surf também é uma tradição, também é uma cultura, assim como a tainha, a pesca da tainha. Então, nós temos que preservar essas duas vertentes do nosso município e fazer com que ambas cresçam, não que se degladiem em uma espécie de briga armada.